E o seu adversário do Bandeira Sul, representando a Academia Projeto Natus Vincere, Pedro Peixoto. E o seu adversário do Bandeira Sul, representando a Academia Projeto Natus Vincere. E o seu adversário do Bandeira Sul, representando a Academia Projeto Natus Vincere. E o seu adversário do Bandeira Sul, representando a Academia Projeto Natus Vincere. E o adversário do Bandeira Sul, representando a Academia Projeto Natus Vincere. E o adversário do Bandeira Sul, representando a Academia Projeto Natus Vincere. Perdeu o equilíbrio ali o Igor, tanto que nem abriu o Contagem e o Coruja. Tentou vir com uma voadora aí o Igor. Muito boa a combinação, hein? Botou no chão. Bateu e subiu o Igor. Tropeçou mais uma vez. Olha o protetor bucal caindo. E os atletas pararam, hein? O árbitro parou. Mas não precisava, hein? Deixa pra lavar, deixa pra lavar. Boa lá. Boa lá. Tão pedindo pra lavar ali o protetor bucal. Quase cai de novo. Morde aí, meu filho. Deixa esse trem cair da boca, não. Bora. Bom chute do Pedro. Veio com tudo, faltando 10 segundos pra acabar. O Pedro chegou pra pontuar, hein? Pontuar e levar o round. Tá aí, fim de round. Fim de primeiro round, daqui a pouco voltaremos com o segundo. Tem que limpar a bunda direito, hein? Minha nossa! Vamos lá. Tenta chegar, chegando mais uma vez aí o Pedro. Igor ameaçou ali um pisão frontal. Uma picuda de esquerda ali na canela do Pedro. Foi pra lona de novo. Levantou o Igor. Vambora. Caminha pra trás. Acabou tomando um chute aí. Mais um chute forte. Outro. Ah, caiu o protetor bucal de novo. Mete na boca. O terceiro já começa a completar. Cuspiu, não pegou. É a segunda vez que cai o protetor bucal dele. Se cair mais uma, vai abrir contagem. E aí, quando abre contagem, o atleta automaticamente já perde um ponto no round. De 10 a 8 pode virar um... De 10 a 9 pode virar um 10 a 8. Tenta vir com tudo agora o Igor. No sangue do ódio. Tenta um chute giratório o Pedro. Meio caminhando pra acertar um diretaço. Saiu dali do raio de ação dele o Igor. Se não, ia ficar complicado. Bicuda do Pedro de novo. Ah, agora a bicuda do Igor devolve nele. Pra acabar esse round. E aí nós iremos por último. E decisivo round. Opa, parou. Parou, parou, parou. Daqui a pouco a gente volta. Tá aí, ó. Ó, o árbitro Ramon Kawahara. Simbora. Terceiro e decisivo. Consegue um bom chute ali o Pedro. Tenta devolver o Igor. Aô, entrou uma mão ali. Tentou um soco giratório. Vai escorregar. Trocação franca. Agora, liberou. Minha nossa. Entrou a mão. Entrou a mão. Entrou a mão. Outra mão. Tá entrando a mão do Pedro sem parar. Subinha. Olha. Nossa. Review time. O que aconteceu? Nariz tá sangrando. Tô chamando o médico MÉDICO! MÉDICO! Leva o cara lá! Leva o cara na porta! Fala assim, os seus dentes também Eu tô quase arrancando eles Dá um bico aí, só aqui, ó Vamos lá, tem mais alguns segundinhos aí de final de terceiro round E o Pedro vem com tudo pra cima, hein? Pedro vem com tudo, vem alucinante pra cima Sabe que o seu adversário já recebeu um atendimento médico ali por um sagramento no nariz A chance que ele tem é essa De fazer com que o árbitro interrompa a luta pra mais um atendimento Abriu contagem Levanta os braços Chama mais uma vez o médico Para o atendimento Segundo atendimento Vamos ver o que que vai dar aí E aí O órgão A noite chegou, viu, meu irmão? É... E o café não. E o café não, o café aqui. O café é gelado, o café. O café que fez aqui. O café é gelado, viu. Derrompeu? Não derrompeu. Não derrompeu nada, Laura. Não, ele disse que não, não. É um comentário, viu, filho? Pega a sombra. Sombra, lá. Não derrompeu nada, Laura. Marcou, não derrompeu nada. Blasim, garoto. Não derrompeu nada. Não derrompeu nada. Não derrompeu nada. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Terceiro raúl? Terceiro, né? A 1 minuto e 42 segundos do terceiro raúl, por interrupção médica, vitória por nocaute técnico do córner azul, Pedro Peixoto. Já está apanhando, né? Minha voz. 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 Minha voz.